Saia do tempo de vossos pecados e tornai para o vosso Deus A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é o homem A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele se torna o homem Nos seus caminhos, na sua adversidade, na sua bondade A Bíblia diz purificar o vosso coração de toda maldade Purificar a nossa mente, o entendimento da palavra de Deus A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ninguém escapará do juízo de Deus O ser humano pode escapar de tudo deste mundo Mas do juízo de Deus, ninguém escapará Chegará ao vivo, acerto de conta, viu? Tudo o que você faz, prestará conta com Deus um dia Não tem isso não, meu trabalho de mão Você migra a vida do jeito que quiser Só se você entrar no céu da sua cabeça